Nós temos presença ilustre nesse programa, que é do Rodrigo Constantino, que está lá. Aliás, opa, muito obrigado pelo Constantino, deixa eu mostrar aqui. Me mandou o livro, que o Constantino está aqui, que são os Pensadores da Liberdade. O livro que para em pé, né? É um livro de 450 páginas, e eu posso garantir, já dei uma bela folhada no livro. Espera no meu. Que o legal desse livro é porque você vai ter os grandes pensadores, mas contado por um jornalista, um cara que escreve fácil, e a leitura é muito gostosa. Então você vai ter os princípios dos pensadores e tal. Eu achei muito bacana, viu, Constantino? E obrigado aqui pelas palavras. Ele manda para nós também. Que ele mandou aqui, ó. Muito obrigado, Emílio. Muito obrigado. É um trabalho de uma vida, né? São 20 anos de muita leitura, né? Eu tive minhas fases. Então, por exemplo, tem ali um capítulo sobre o objetivismo da filósofa Ayn Rand. Eu tenho todos os livros dela, li tudo. Teve uma fase que eu me considerava um objetivista. Tem os austríacos, e tem os clássicos, né? Os grandes fundadores do pensamento liberal ou conservador, e também os mais modernos aí, né? Então é uma abrangência bem legal para esse debate sobre as principais vertentes aí do pensamento à direita, né? Liberal clássico, conservador, as diferenças epistemológicas, para usar um termo difícil, de onde vem o conhecimento, tradição versus razão, o papel da religião. Então, eu gostei bastante de ter escrito essa obra. Espero que o leitor goste também do resultado. Então, o que eu posso garantir, eu dei uma olhada aqui, eu recebi ontem, e aliás, queria te agradecer, mandou aqui, ó... Dedicatória. Uma dedicatória. Diz o seguinte, em tempos de... com a sua permissão, eu vou ler aqui. Em tempos de tanta polarização e tribalismo, agradeço que você tenha demonstrado interesse em ler sobre os pensadores da liberdade, dos clássicos aos contemporâneos. Espero que goste do livro, um abraço, Rodrigo Constantino. Eu, evidentemente, vou ler, não é? Já está na minha cabeceira lá. Dá para nós. E, porra... A bancada tem que comprar. A bancada compra, bicho. Tem a venda no Submarino. Tem Submarino ainda? Tem, lógico que tem. Tem Submarino, tem lá no Amazon. Tem na Livraria do Consta. Você compra lá. Tem na Livraria do Consta. Tem na Livraria do Consta? Livraria do Consta é ponto com o do BR. Só compra se vier com dedicatória. Então, entra lá, www.livrariadoconsta.com.br. Lá tem o livro. E garanto para você que a leitura é prazerosa, é gostosa. Boa. Tem todos eles aqui. Tem o John Locke, o Thomas Hobbes, depois tem o Rousseau, tem toda aquela coisa toda. Você vai entender a diferença que existe de você pegar o Hobbes e você pegar o Rousseau. Você vai entender o pensamento americano, o pensamento europeu. Vou comprar. É muito bacana e muito simples de você entender. Inclusive, tem uma frase que eu gostei, tem um trecho aqui do Churchill e do George Orwell, que ele fala o seguinte, que é o seguinte, ele fala assim, se liberdade significa alguma coisa, ela significa o direito de dizer às pessoas aquilo que elas não querem escutar. Bom, muito bom. Nessa linha eu queria inaugurar. Está aqui o livro, está aqui o livro, está aqui o livro pra você. Grande, bom. Não, mas a leitura é gostosa. Sim, eu sei. O cara fala bem, escreve bem. A leitura é gostosa, pode comprar, que você vai gostar e você vai... Não é um livro chato, não. Tem livro chato, pacaceiro. Mais o do Constantino. E você escreve bem, Constantino. Obrigado, são muitos anos praticando. Sim, não, mas o que eu te acompanho... Eu tenho 12 livros, eu escrevo muita coluna, né? Mas é bom a gente sair às vezes desse debate mais de política com P minúsculo, né? Sempre essa conjuntura, pra ir pra origem do negócio, né? Pra ir pros fundamentos, pro embasamento que dá munição a esse debate político, né? Então, foi mais ou menos esse esforço, trabalhar no campo das ideias, que eu acho que tá faltando um pouco isso no país hoje. Isso, ó, então tá aqui mais uma vez. Tá à venda na livraria do consta.com.br. Ótimo. Você entra aí, muito obrigado pelo exemplar, pô. Fiquei muito feliz e vou ler com o maior prazer e obrigado pela dedicatória. Grande, Constantino. Eu não merecia, Constantino, mas obrigado. Não merecia, não. Professor, eu vou ler até aqui. Você e o Tutinha ganharam um livro aí no Jovem Pan. Só você e o Tutinha. Muito obrigado. Professor Vila? É, eu acho assim, muito interessante, né? Você ter uma livraria que você não lê absolutamente nada. Depois eu quero o contato da pessoa que escreveu esse livro, porque você não é capaz disso. Deve ter parado na página 2 do Revolta de Atlas. Não passa disso. Mas eu queria saber, Constantino, você que é um bom brigador do Twitter, né? Porque de longe você briga bem, de perto você arrega e tal. Agora eu quero saber a questão que você deve ter visto, com certeza a questão da nossa entrevista com a Moedo e tal. Eu queria saber por que a terceira via, ela não pega, ela não estoura a bolha do Twitter. O que faz com que a terceira via continue sempre na mesma e tal? Olha, professor Papagaio, parte da resposta é o senhor. Quando alguém como o senhor, da guinada, estão abruptas e passa a elogiar Ciro Gomes, aí as pessoas desconfiam da suposta terceira via, que seria o papel aí de tucanos e tudo mais. E todo mundo está vendo que eles estão fazendo o papel do PT. Aliás, o Fernando Henrique Cardoso já saiu do armário, já declarou que num eventual segundo turno, obviamente vai de Lula para a surpresa de zero pessoas. Então, o destino de todo tucano que se vende como terceira via é esse. É descer do muro do lado esquerdo no colo de um petista, né? Agora, existe um espaço, existe um nicho a ser ocupado na política nacional, na minha opinião, de fato, para essa centro-direita mais liberal conservadora, sem os excessos, sem os arroubos do bolsonarismo. O problema é que eu já fiz essa análise aqui várias vezes. Quando você está na época do tiroteio, quando os bandoleiros tomaram de assalto sua cidadezinha, não tem espaço para o Amoedo Low Energy, João Dizviz Low Energy Amoedo. Não tem espaço para isso, né? Porque, e olha como ele tem mudado de ideia também, né? Há pouco tempo atrás ele dizia que o voto impresso era muito importante para a democracia. Hoje ele é contra só porque o Bolsonaro é a favor. Então, essa falta de critério, de apreço aos valores, aos princípios, isso tudo está sendo visto fora da bolha. E é por isso que essa terceira via não tem chance. Agora, alguma oportunidade para quem realmente for centro-direita, sem os excessos bolsonaristas, eu acho que isso não só vai ter mercado político no Brasil, como será desejável e necessário. Talvez não hoje, porque hoje nós temos ali a ameaça do barbudo no portão, né? Querendo voltar com o foro de São Paulo e com tudo. Então, isso aí, meus caros, as pessoas vão ter que escolher quem realmente oferece resistência firme aos bandoleiros. Rodrigo, você que mergulhou profundamente na obra de todos esses autores aí da liberdade, né? Eu queria te perguntar, você que foi libertário em algum momento, hoje se define como liberal com viés conservador, a sua opinião em relação a esse tema que voltou à tona depois do Bolsonaro lá no cercadinho, e fala, maconha pode, mas cloroquina não pode. Sua opinião sobre o uso da maconha medicinal, que muita gente está dizendo que está passando por uma legalização silenciosa quase. É, André, eu inclusive entrevistei agora um deputado petista e o deputado Osmar Terra, um a favor e um contra, e no meu livro anterior, Confissões de um Ex-Libertário, eu já mostro essa minha mudança de postura em relação a aborto, em relação a drogas, né? Que no livro Privatize Já, eu tenho um capítulo realmente dedicado à defesa, né? Os liberais, isso é verdade, os liberais clássicos mesmo, né? Muitos deles entenderam que não era papel do Estado regular aquilo que o indivíduo consome, ingere, né? E eu tenho simpatia pelo argumento teórico, eu não descarto isso não, né? Eu sempre tenho medo de excesso de regulação estatal, mas eu passei a entender, e essa foi a razão da minha mudança de postura, que tem um bom tempo e precede, inclusive, qualquer coisa ligada a Bolsonaro, eu passei a entender que isso é uma bandeira útil para a esquerda, que tem outros intuitos. E aí, por exemplo, usa a expressão maconha medicinal, uso recreativo, usa sempre os eufemismos para adorar a pílula daquilo que de fato eles desejam. E aí, basta ler lá o Marx, o Engels, que queriam esgarçar mesmo a família, né? Queriam, essa é a verdade, nós temos que ser realistas aqui. Então, é possível um liberal defender de forma genuína a legalização das drogas, sem querer esse intuito que a Bolsonaro quer, que a escola de Frankfurt, que a turma da década de 60, mirava? É possível o sujeito defender isso com honestidade, sem dúvida. Eu hoje passei a discordar disso, né? Hoje eu passei a discordar disso, porque eu entendo que tem muito mais riscos do que benefícios na legalização. E aí eu não acredito em legalização só para fins medicinais. Agora eu vou contar um caso anedótico, curioso. Uma palestra do Novo, em que eu fui convidado para palestrar no começo do partido, que o João Dionísio Amoedo apresentou e organizou. Nós fomos jantar depois. E quem estava no jantar? Eu, o João Dionísio Amoedo, o Hélio Beltrão, que é um liberal e que, se eu não me engano, o mais libertário que até hoje defende isso, e o Alexandre Borges. Alexandre Borges, esse que mudou tanto e está curtindo mensagens até do embaixador chinês, junto com o Emir Sader. Quando veio o assunto legalização de drogas, eu virei e falei assim, isso é casca de banana, isso é polêmica, que eu acho que o partido devia evitar, se quer agregar, né? E aí o Alexandre Borges, na mesma hora, disse assim, se defender, me fala que eu levanto e saio da mesa agora. Mas parece que hoje ele anda tão do contra em relação ao Bolsonaro, que é capaz até dele estar junto com a turma toda progressista, defendendo essa bandeira, se for necessário, para agradar a patóia. Muito bem, vou fazer um break rapidinho aqui para a rede, a gente continua o nosso papo aqui na Panflix. Muito bem. Mais alguma pergunta ou não? Eu tenho. Pois não. Vai lá, Zuzu. Eu queria agora, no meio dessa CPI aí, tem a história do Ricardo Salles. Sempre que tem uma CPI, já sai uma outra história lá, que é alvo da operação da PF. O que tem dessa história da madeirada? Você sabe da madeirada ou não, Constantino? Madeirada. Zuckerman, eu vi com muita preocupação essa operação por vários motivos. Primeiro que nós sabemos que o Ricardo Salles é o grande alvo, junto com o assessor Felipe Martins, dessa ala que se diz pragmática da imprensa e que, no fundo, é ideológica. Aliás, um parêntese, eu fiquei espantado em descobrir que o Senado brasileiro, pelo menos a turma da CPI, mais parece uma extensão do Partido Comunista Chinês. Foi impressionante o grau de vassalagem dos capachos na sessão de ontem. Então, a gente sabe que, por esses motivos, todos que chamam de ala ideológica, quem defende valores e princípios conservadores, querem derrubar um a um. Conseguiram derrubar um Weintraub, o Ernesto Araújo, e miram no assessor da presidência e no ministro Ricardo Salles. Então, eu já estava sabendo que alguma hora ia vir alguma coisa, porque eles estão tentando cavucar, cavucar. Aí vem uma operação que não passou pelo crivo do Ministério Público. A Tameia Danelon publicou hoje sobre isso, falando que em 21 anos de procuradoria, nunca viu nada parecido. Autorizada pelo Xerxes, pelo Xande Xerife Xerxes. Eu chamo de XXX. Isso, Deus da calvície. O Deus da calvície. O Deus da calvície. E que o próprio delegado, o desafeto do ministro e muito próximo da Marina Silva, que é o tal do Saraiva, que teve decisões ali polêmicas e que foi muito comemorado também essa apreensão da madeira supostamente ilegal pela esquerda e depois juízes deram três decisões contrárias à operação de apreensão do delegado. O delegado estava também imediatamente nas redes sociais, comemorando, né? Grande dia para a Amazônia. E aí toda a esquerda, Freixo e companhia. O Freixo que já entrou com o pedido para destituir o ministro. Essa turma não tem voto e quer governar o país, né? Por meio do tapetão que é o judiciário de hoje. Então, eu vejo tudo isso com uma certa preocupação. Se o ministro deve alguma coisa, ele tem que ser investigado e se ficar comprovado, ele tem que ser punido, porque aqui não tem com isso com desvio ou com mal feito. Só que hoje, o que eu estou enxergando é uma politização tremenda e que me assusta por motivos muito maiores do que o ministro A ou B. que eu já disse isso e repito, esse governo vai passar. Agora, esses precedentes, por exemplo, o Xande assinar uma coisa e não passar pelo Ministério Público, isso fica. Isso é muito perigoso. E só voltando para o mesmo assunto da CPI, que parece meio confuso. O Pazuello está falando lá, está falando agora, teve o Van Garten, e parece uma contradição. Eu não sei qual que é. Como você vê a intenção? Quem apoia o governo se não está dando um tiro no próprio pé do governo quando vai lá e se expõe na CPI? Olha, Azuque, para começo de conversa, uma narrativa a mais foi derrubada. Falaram que por covardia ele procurou o respaldo do habeas corpus para não se pronunciar. Ele está respondendo tudo até demais. Parece que tem presidente e relator, lulistas, que não estão gostando e precisam interrompê-lo, dizer que não precisa contextualizar a resposta, porque não estão gostando. Então, para quem ia ficar calado e era covarde, segundo a narrativa, está falando demais e está dando respostas. As respostas não estão agradando, porque, por exemplo, tem tratativa com a Pfizer há meses e as pessoas não entendem como é que funciona um negócio desses, para fechar um memorando de entendimento. Isso é um negócio que leva muito tempo, ainda mais para tratar de um produto complexo como uma vacina inovadora, com uma tecnologia moderna, que precisa ser armazenada a menos 70 graus e que exige cláusulas leoninas à farmacêutica. Então, ele está esclarecendo muitos pontos e cá entre nós, até onde eu vi, estava ocorrendo ali um certo massacre. Eu não sei se o senador Renan Calheiros anotou a placa, mas, assim, mostra que o ministro tem um preparo muito diferenciado em relação a essa turma. Agora, de novo, algumas respostas não agradam ao presidente. É óbvio, é do jogo, né? Quando, por exemplo, ele diz que queria ter se reunido mais com o presidente. Isso denota o quê? Talvez descaso? Na interpretação dos detratores e dos opositores, sim. No mundo real, de novo, né? Nós estamos com uma pandemia, é o assunto prioritário, mas nós temos mil outras coisas, né? E gerir um Estado como o brasileiro, o poder executivo, não é uma coisa trivial, não é uma coisa que o engomadinho lá, o mamãe fortinho, falei, acha que conseguiria. Não é que nem lacrar em rede social. Muito bem. Não exige um outro tratamento. Rede social fala o que quer, né? Na vida, a vida não tem isso. Agora, me fala uma coisa, Constantino. Por exemplo, o que a gente está vendo aí, o Amoedo conversou com a gente agora, o que a gente está vendo é que os caras estão apostando que não tem Bolsonaro lá na frente. É isso. Que tem Lula. Isso. E tem alguém, que é o mesmo pensamento do Cirão. O Cirão está com esse pensamento. Eu vi. O Cirão está com esse pensamento, mas o Cirão falou, eu sou o único que bato no Barba. Eu bato no Barba, deixa comigo. Deixa comigo para ganhar do Barba. Para pegar toda a esquerda para ele. Não, ele vai bater no Barba. Ele está deixando a New Left bater no Bolsonaro à vontade. Beleza. Se você tem esse pensamento, ótimo. Mas vamos pensar com a cabeça do político. Porque a gente vê que tem uma turma aí, quanto pior, melhor. Isso. Ninguém quer muito PT. Ninguém quer muito PT. Mas pode cair no colo do PT. Para esses caras é bom. Porque eles falam o seguinte, Ah, vai piorar? E eu volto com o mesmo discurso que ele falou agora e vem desde 2013. Que é esse aí? A educação, a saúde, vamos pensar na frente, o Brasil, tal. É a mesma conversinha que vem de lá. Mas se tiver o Barba, os canhoteiros, eles continuam lá. Só que canhoteiro, quando entra, fica 50 anos, hein, amigo? Não vaza mais. Não vaza mais. Você sabe disso, né? Canhoteiro entrou ali. Ainda mais com o clima de vingança que viria um PT, né? E está vendo o que está acontecendo na Argentina, né? Basta olhar. Aliás, a Argentina e o Uruguai que assumiram a liderança de óbitos por habitante na Covid. E isso é ignorado na CPI circense, né? Porque incomoda a narrativa, né? Agora, essa do Ciro eu tinha visto e o Morgado que se cuide, e o Danilo Gentili, esse pessoal, porque ele é enveredor pelo caminho do stand-up comedy, né? Ele imaginar um segundo turno, Ciro Gomes versus Lula, né? É assim, é de morrer de rir. Ô, Emílio, o Bolsonaro tem um terço de aprovação e de apoio, pelo menos. Nós vimos umas coisas meio únicas na história do Brasil, que é manifestação cheia, né? A favor, durante o governo, depois de dois anos de governo. É óbvio que o Bolsonaro está no segundo turno. É óbvio, né? Isso não tem nem o que se discutir, na minha opinião, a menos que o sistema consiga alguma coisa no meio do caminho. Está se esforçando. Eu não acredito em Instituto de Pesquisa e eu desconfio das urnas eletrônicas. Aliás, me causa espécie ver um editorial do Estadão hoje que mais parece assessoria de imprensa do Barroso. O Barroso está reagindo com essa campanha. Lá garantia, sou idiota, confia em mim. Se uma parcela tão grande da população está desconfiando, a resposta tem que ser institucional. Tem que mudar, tem que apresentar mais transparência, em vez de ficar com o discursinho. Esses discursinhos só vão gerar mais desconfiança. Então, é uma parcela expressiva da população que se incomoda com essa caixa preta de hoje e que é um voto auditável. E que, aliás, o Ciro Gomes defendia, o Amoedo defendia, os tucanos defendiam, o Carlos Sampaio, líder do PSDB à época, tentaram fazer ali uma auditoria e não conseguiram depois de 2014. E ele concluiu, as urnas não são auditáveis. Então, o que aconteceu para essa turma toda mudar? Quem mudou? Então, eu quero voto auditável. Agora, essa reação da imprensa junto com o TSE e companhia está gerando mais desconforto ainda. Então, eu acho que a democracia brasileira corre perigo, não por causa do Bolsonaro, como era a narrativa dessa turma toda, mas porque o mecanismo está reagindo a Bolsonaro, o bug da Matrix, a areia da engrenagem, o estranho no ninho, dessa forma que está reagindo. E isso está esgaçando o tecido institucional. Constantino, eu vou manter aqui nessa conversa que a gente teve com o Zema aí. Zema? Com o Amoedo. Com o Amoedo. E manter o lance da terceira via e tal. O que você acha? Eu acabei perguntando para ele a respeito do Zema, como nome. Vai ter que ver se ele quer, se não quer. A gente sabe que ele tem uma aprovação de 70% lá. Você acha que o Novo, ele veio mudando a linha de pensamento dele no decorrer do tempo e isso faz com que tenha uma racha dentro do partido. Você acha que... O que seria o caminho para o Zema? Continuar no Novo? Tentar, talvez, alçar esse voo como um nome à presidência ou até mesmo para a reeleição de governador? Ou você acha que ele tem que ficar lá mesmo e rezar cartilha de acordo como for até quando decidirem expulsar ele do partido? É, Morgado. O Novo teve um racha. O João Amoedo é muito influente. Ele é o dono da mala de dinheiro. Ele que fez o partido realmente nascer. E ele falava muito em nome do partido. Então, como ele mudou muito e parece obcecado em derrubar o presidente Bolsonaro com palo por todas as coisas de ruim que acontecem no mundo e só falar impeachment, impeachment, impeachment e toda a tweetada dele, né? Houve um racha, porque tem quadro sério dentro do Novo, né? Tem gente séria. Então, houve essa divisão de quem está afim de demagogia por um projeto próprio de poder e de quem está afim de melhorar o país. E aí faz críticas pontuais, pode divergir do governo, pode pressionar por uma velocidade maior da agenda de privatização. Tudo isso é do jogo. Culpando o Congresso, culpando os obstáculos, né? E não ficando de mãos dadas com o PSOL que está tentando embarreirar as privatizações. Aí não tem lógica, né? Então, de novo, o Zema me parece ser dessa ala construtiva. Ele é, para começo de conversa, ele é low profile. Total. Ele não é low energy, ele é low profile. Então, ele fala o trabalho dele, ele é um executivo, ele está na figura do executivo, ele, inclusive, já deu respostas nesse sentido. O papel dele é governar um Estado e não jogar para a plateia e não ficar de lacração 24 horas por dia nas redes sociais. Então, isso levou ele e o Amoedo para caminhos separados, né? Eu não sei se ele precisa continuar no Partido Novo ou não, o que vai ser do futuro do Novo. Hoje tem um problema de imagem muito grande, porque boa parte da população percebeu que é o quê? É uma cor nova dos tucanos. Orange is the new red. Na verdade, os tucanos já eram roça. Então, o tucano já é o vermelho desbotado. E o Novo é o quê? O vermelho alaranjado. Então, a turma percebeu esse joguinho, né? Percebeu. Então, eu acho que ou o Novo vai conseguir expurgar essas ervas daninhas, mesmo que tenham sido importantes para a sua fundação, ou o partido vai implodir e morrer na praia antes mesmo de crescer. O Consta, o Amoedo fez uma analogia interessante da final, uma semifinal de campeonato e uma final. E essa semifinal seria o Bolsonaro que seria a mais preocupante do que a final que seria com o Lula. O que dá a entender que a terceira via considera o Bolsonaro mais nocivo do que o Lula. Pelo menos foi essa a minha percepção. Eu ia perguntar se essa é a sua percepção e se é essa a premissa que faz com que a terceira via não tenha um sucesso que deveria ter na cabeça deles. Exatamente isso, Alba. Basta ver as postagens dessa turma toda nas redes sociais. Eles estão tratando o governo Bolsonaro como a pior coisa que aconteceu com o Brasil nas últimas épocas. A maior ameaça às instituições, à democracia. O editorial do Estadão, que eu já mencionei hoje, é todo dia atacando o presidente. No de ontem, contra o voto impresso, o editorial dizia que o presidente não respeita a liturgia do cargo e é a maior ameaça às instituições do país, da história recente. O Brasil acabou de sobreviver ao PT, ao PT, ao Foro de São Paulo, a uma quadrilha criminosa, socialista, que tenta controlar a imprensa, que compra todo mundo que está à venda. Como é que vai comparar isso com o Tarcísio Gomes, com a Tereza Cristina, com o próprio Ricardo Salles, com o Paulo Guedes, o Marco Pondes e companhia? Então, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, então é tudo muito tosco. É tudo muito tosco. É diferente de você virar e falar eu critico a postura do Bolsonaro na pandemia, eu acho que ele não ajudou, ele tinha que ter uma visão diferente. Isso é do jogo, isso é legítimo. Mas não é isso que eles estão fazendo, eles estão confundindo o presidente com o vírus chinês. E a respeito do vírus chinês, eles não falam nada. Isso. Porque eles viraram vassalos da ditadura chinesa. Só. Então, a turma observa aí que eles sejam tão idiotas de achar que essas narrativas bobas vão vingar. Você acha que não cola? Então, sim, é esse o principal fator que afundou qualquer chance dessa terceira vinha. É isso. Então, eu acho que esse discurso não cola mais. Aquele discurso ali não cola mais. A não ser que... Pode ser que não colhe mesmo. A não ser que o cara queira que o Lula volte para ele vir com esse discurso de novo. No futuro. No futuro. Aí, no futuro, ele fala de novo. Vamos começar a pensar em 2020. A partir de 2020. O Emílio, lá em Antáxia... Chapa de Moipumba, tá com o nome. Lá em Antáxia, que é onde eu passei a chamar o país de Nárnia dos Antas, dos antagonistas, lá em Antáxia, o Lula já é presidente, e o Diogo Mainardi voltou a ter alguma relevância. Então, é verdade. Tem gente que só tem relevância se o PT estiver no poder. Hoje, tem um deles, por exemplo, que escreveu dois livros, fez sucesso, Dinheiro, sendo antipetista, apesar de ter um verniz tucano. Tem um deles hoje que está fazendo campanha, praticamente, para o Lula já. Campanha. Então, de novo, e essa é a mesma turma que fala que eu mudei. Então, eles não convencem mais ninguém. E são movimentos como esses que eu repudio com toda a veemência, no caso, por exemplo, do Dória fazer uma live na presença do Haddad, normalizando e banalizando a presença dele. Atitudes como essa que inviabilizam o apelo eleitoral dele. Não só isso, o FHC, de antemão, já declarando o voto, também mostra que aquela tese do teatro das tesouras acaba que é reforçada, de certa forma. Agora, também, em nome da precisão aqui, é importante ressaltar que o governo Bolsonaro está bem próximo da ala AECista do PSDB. Tucano, sim, eles mesmos. Na figura de Paulo Abiac, o Celso Sabino e o Aécio Neves, agora que está mandando e desmandando na Comissão de Relações Exteriores. Aécio Neves que rasgou de elogios a performance do Bolsonaro na cúpula do clima. Não só isso, Aécio Neves também, que agora, a pedido da PGR bolsonarista, teve o processo dele sob furnas, descartado pelo Gilmar Mendes. Então, e o Aécio Neves agora também é entusiasta da tese de que o PSDB não deva ter uma candidatura própria, o que, em tese, beneficia diretamente o atual presidente. Mas, de qualquer forma, feita essa correção aqui, essa menção, eu queria só dizer o seguinte, Constantino, mudando radicalmente, também vale a pena citar aqui, se possível, dizer que eu odeio esse fato de que a gente fica preso nessas jaulas mentais que os nossos interlocutores nos colocam. Eu também sou a favor dessa examinação sobre o potencial do voto impresso, tem que continuar e adiante. E eu acho que isso não deveria ser só descartado como uma pauta bolsonarista e, por isso, ela deve ser descartada. Claro, não é? E aí, só finalizando agora, desculpa o enredo todo aqui, mas eu queria te perguntar, já que você é muito anteinado em rede social, Constantino, sobre essa última discussão aí que viralizou com o Monarque do Flow, com a Gabriela Prioli, sobre você, numa discussão, só pode ter uma base de dados empíricos para poder cravar alguma coisa, descartando qualquer apreço pela intuição ou sua experiência própria. O que você achou dessa situação toda? Cachorro? Rapaz, eu vou confessar que isso é quase que nem a morte lamentável aí do tal funkeiro. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Esse debate aí eu vi por alto a questão do dado. Muita gente falando disso, ah, tem que ter um dado. Mas eu não vi o detalhe. Nem sei quem é o primeiro que discutiu com a Gabriela Prioli. Qual é o nome que você disse? Monarque do Flow, mas enfim. Monarque do Brasil. Pergunta irrelevante, com todo respeito. Se eu te fazer uma pergunta que é relevante, não, 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 pera lá, pera lá. O legal é falar. Eu sei o que ele falou. Eu sei o que ele falou. Foi uma discussão. Foi uma discussão de rede social. Mas repercutiu pra caramba. Então assim, então vamos lá, pegando o que eu vi por alto e se é isso, se não for isso, peço desculpas, né? Mas se for isso, é o seguinte, é óbvio que é fundamental você ter embasamento, você ter os fatos, os dados pra um debate enriquecedor, né? Agora, tem que tomar muito cuidado pra isso não virar uma blindagem de pseudo-intelectual que quer exatamente monopolizar, né? A capacidade interpretativa ou até de análise da conjuntura, né? Porque, de novo, eu vejo muito mais tia do zap, que seja, que não leu o meu livro e não conhece, talvez, metade desses filósofos ou pensadores, mas intuitivamente, né? Chegou a percepção de que existem hoje forças ocultas, sombrias, do tal mecanismo, lutando contra o direito de existência de um terço do eleitorado brasileiro dentro da política nacional. É isso aí. Pra concluir isso, não é preciso você ter, né? A frieza dos dados e tudo. Você tá observando e de forma, muitas vezes, intuitiva, sim. Tem muita gente pescando isso mais do que muito pseudo-intelectual. E vou dizer uma coisa pra você, meu querido Constantino. Eu sei que você é um cara que estuda muito, você lê muito, mas eu gosto do povo, porque o povo, ele tem a intuição e a experiência, né? A gente tem uma intuição das coisas e tem a experiência das coisas, porque se depender de dados, o Samidana me enrola com os dados aqui. O Ciro, ele é do cara que não tá no programa. Eu falo, o Instituto Samidana tem os dados aqui e aí ele me dá uma enrolada. Danada, ele tem dados precisos. Ele tem os dados precisos. Pior é o Ciro, o Ciro. Pior é o Ciro que ele tem o chute preciso. Repare bem. O chute preciso é magnífico. É 487 mil. É o chute preciso. Constatinho, tudo bem? Eu queria agradecer o papo com você. Nós precisamos torcer aí pro negócio ir bem, né? Vamos torcer pro negócio ir bem. Vamos. Vamos ver aí como é que o Brasil vai sair desse momento que a gente tá vivendo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, pô, fiquei muito feliz com o carinho aqui de você ter mandado aqui pra gente. Pensadores da Liberdade é o livro aqui do Rodrigo Constantino que tá à venda na lojadoconsta.com 450 páginas, mas digo pra você, uma leitura gostosa, fácil, pra você entender os pensadores da liberdade. Obrigado, viu, Constantino. Muito obrigado, Emílio, um abraço a todos e vamos tentar, né? Coraçãozinho. Ô, Costa. É lógico. Beijo pra você. Se encontrem no Twitter. É isso aí. Vou entrar lá. Muito bem. Liberdade do Costa. Liberdade do Costa. Você quer levar o livro? Esse é meu, pô. Tá bom, mas eu vou comprar, mas eu quero. Você chama Emílio. É, parece que a gente é desprestigiado aqui, não vale nada, mas tudo bem. Eu compro contanto que venha com autógrafo. Ó, aqui, ó. O resultado final da disputa entre liberalismo e totalitarismo não será decidido pelas armas, mas por ideias. Se bem que as armas e a violência resolvem muito. E mais rápido. E rápido.